Fala futuros concursados, tio Sormany Barreto na área com o método Sormany aqui no Exatas pra gabaritar, aqui nós faremos você destruir com requintes de crueldade todas as questões de matemática, raciocínio lógico e estatística. Galera, aqui a gente não deixa o inimigo agir, tá? O inimigo que é a sua banca. Meus amores, estou aqui, ó, super empolgado. Foram várias mensagens no Instagram, várias mensagens no grupo de Telegram, várias mensagens no WhatsApp. Galera, foram mais de 450 mensagens. A galera dizendo, tio Sormany, faz uma aula sobre a parte de tipos de raciocínio. Galera, são vários concursos cobrando essa parte de tipos de raciocínio. Você saber quando é que eu tenho um raciocínio indutivo, um raciocínio dedutivo e um raciocínio abdutivo, tá? A maioria dos alunos que vieram conversar comigo falaram, professor, a maioria dos vídeos que a gente pega falam a mesma coisa. Ah, quando você vai do geral pro particular é isso. Quando você vai do particular pro geral é aquilo. Ah, esse aqui é o raciocínio da melhor explicação. Galera, veja, só isso não é suficiente pra gente resolver as questões da sua banca, tá? Eu costumo dizer que as questões são iguais a Pokémon, né? Estão em constante evolução. Então, essas diquinhas que às vezes a galera passa aí de última hora dizendo que vai ser suficiente pra resolver todas as questões, você vai ver que não é verdade. Eu desafio você encontrar uma aula mais completa do que essa no mundo. Você pode pegar livro, você pode pegar várias e várias videoaulas, você vai se surpreender. Apertem os cintos que essa viagem deliciosa vai começar e pode ter certeza. Assista essa aula até o final, porque a gente vai começar com a parte teórica, com vários exemplos e exemplos e depois vamos fazer uma bateria de questões. Então, vamos lá, de olho na tela. Galera, vamos começar a trabalhar com os três tipos de raciocínio, tá? São os tipos de raciocínio mais cobrados em prova, tá? O primeiro é o raciocínio dedutivo ou simplesmente chamado de dedução. Galera, de olho na tela. Onde é que a gente utiliza o raciocínio dedutivo? A dedução. A gente utiliza isso, gente, ó, dentro da lógica, tá? O lógico utiliza isso. O matemático, ele utiliza muito o raciocínio dedutivo. Quando vocês estão estudando, tá? Para os seus concursos, tá? Estudando aquela parte de tipos de argumento, saber quando é que um argumento é válido, saber quando o argumento é inválido. É aqui dentro que a gente estuda a parte do raciocínio lógico. A parte da lógica proposicional, tá? Então, esse tipo de raciocínio, raciocínio dedutivo, ele tá ligado àquela parte da lógica das proposições, que você tem que conhecer a regra dos conectivos lógicos e, através delas, você vai saber quando é que um argumento é válido ou inválido. A gente vai ver, gente, que é dentro da dedução, é só aqui que eu posso dizer se um argumento é válido ou inválido, tá? Então, repetindo para entrar por osmose, o raciocínio dedutivo, a dedução, quem é que utiliza? A lógica, tá? O lógico, o matemático. É aqui dentro que eu tenho a parte dos tipos de argumentos, saber se um argumento é válido ou inválido. Isso aqui está intimamente ligado à lógica das proposições. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Professor, e a indução? Ó, o raciocínio indutivo. Gente, o raciocínio indutivo é muito utilizado, ó, pela ciência, tá? Os cientistas, os pesquisadores, utilizam muito o raciocínio indutivo, tá? Eles querem induzir você a uma determinada conclusão, tá? Esse é o raciocínio indutivo, muito utilizado pela ciência. E, por último, a abdução, ou também chamada de raciocínio abdutivo. Professor, quem utiliza isso muito? As pessoas no dia a dia, tá? Gente, olha o que vai aparecer aí na tela. Ó, o detetive. Gente, as pessoas em geral têm a mania de querer ser detetive, tá? Aqui é o raciocínio, o abdutivo, a gente vai ver já já, o raciocínio do Sherlock Holmes, tá? Todas as pessoas têm essa coisa, né? De querer ser detetive, né? Às vezes, acontecer um determinado acidente. Ó, aconteceu esse acidente, por isso, ó. Olha, do jeito que o corpo tá deitado ali, eu acho que foi suicídio. Aqui é o chamado raciocínio abdutivo. Quem utiliza são as pessoas. Tranquilo? Então, só um spoilerzinho pra gente ver onde é que a gente utiliza isso aí. Tranquilo? Agora sim, vamos lá, de olho na tela. Gente, dedução, também chamado de argumento dedutivo. Vamos prestar atenção. Veja o que eu coloquei. A conclusão será verdadeira desde que nosso ponto de partida, as premissas, também seja verdadeiro. Galera, quando eu tenho um argumento, todo argumento, ele tem premissas e tem conclusão. O argumento dedutivo, se eu pego e digo que as premissas são verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Dentro desse argumento, não existe margem para a discussão. Se eu falar que as premissas são verdadeiras, se eu concordo que as premissas são verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. E atenção, o que é que também você tem que saber dentro desse argumento? O argumento dedutivo, ele parte de situações gerais universais para chegar a conclusões particulares. Gente, o próprio nome já diz, ó, dedução. Você vai deduzir a conclusão. Beleza? O que é que acontece? Sempre no raciocínio dedutivo, eu saio de algo universal para chegar em algo particular. Por exemplo, se eu digo assim, ó, veja, todos os professores são felizes. Sormany é professor. O que é que você conclui sem margem para a discussão? Que Sormany é feliz. se as premissas são verdadeiras, a conclusão ela vai ser verdadeira e não existe imagem para discussão. A verdade das premissas vai garantir a verdade da minha conclusão. E eu tô partindo de situação geral, de uma situação universal para concluir algo particular. Veja que eu falei, todos os professores são felizes. Todos os professores são felizes. Sormany é professor. Conclusão, logo Sormany é feliz. Eu tô saindo de uma situação o que, galera? Universal para chegar numa conclusão o que? Particular. E não existe imagem aí para discussão. Se todos os professores são felizes é verdade. E Sormany é professor é verdade. É verdade que Sormany é feliz. Então, vamos lá. Veja o que eu coloquei aqui. Eu coloquei primeiro essas duas premissas. A lei de licitações se aplica em todo o Brasil. O Acre é um estado do Brasil. Conclusão, a lei de licitações se aplica no Acre. gente, eu estou indo de uma situação universal para chegar em algo particular. Esse argumento ele é dedutivo. Se eu adoto as premissas como verdadeiras, não existe imagem para discussão. Essa conclusão ela vai ser verdadeira. se eu digo assim, veja, esse outro argumento. Eu estou colocando aqui essa premissa 1 e essa premissa 2. Premissa 1. Todos os peixes que vivem no mar têm 90% de ômega 3 na pele. A tainha é um peixe que vive no mar. O que você vai concluir que vai ser verdade? Aqui não existe imagem para discussão que a tainha tem 90% de ômega 3 em sua pele. Gente, se eu concordo que as premissas são verdadeiras, eu concordo que a conclusão ela vai ser verdadeira. Então, gente, a garantia de premissas verdadeiras vai fazer com que eu deduza uma conclusão verdadeira. Tranquilo? se eu digo assim, ó, todos os alunos do Exatas para gabaritar serão aprovados. Mike é aluno do Exatas para gabaritar. O que é que eu concluo? Que Mike será aprovado. Não existe imagem para discussão. E lembra, eu estou saindo de situações o que? Universais para deduzir algo particular. Tranquilo? E veja, gente, o que eu coloquei aqui para a gente. Ó, o raciocínio dedutivo é característico das ciências formais com uma lógica e a matemática. o Ministério do raciocínio lógico a diverte. Estudar raciocínio lógico faz bem à saúde. Tranquilo? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. Dentro desse raciocínio não vai existir margem para discussão. A verdade das premissas garante a verdade da minha conclusão. E sempre eu estou indo de uma situação geral para uma particular. Então, vamos lá de olho na tela. Gente, veja o que eu coloquei aqui. Dedução partindo do geral do universal para chegar ao particular. Olha as duas premissas que eu coloquei aqui. Quando meu cachorro fica com raiva, ele morde. meu cachorro está com raiva. O que é que você deduz? Que meu cachorro vai me morder. Perceba, gente, esse quando, ele dá uma ideia de si então, de todo. Ou seja, é como se eu dissesse o que? Toda vez que meu cachorro fica com raiva, ele morde. meu cachorro está com raiva, conclusão, meu cachorro vai me morder. Se eu concordo que as premissas são verdadeiras, não existe aí, gente, margem para discussão, ó, essa conclusão, ela vai ser verdadeira. Perceba que eu estou saindo de uma situação geral para chegar a uma conclusão particular. E olha, o que aparece aí na tela, olha, olha o cachorrinho, eu tinha uma desgraça de um pinte, que era só a galera olhar para mim, ele já quer, com raiva, pense num peste aí, pode botar dentro de casa, é pior do que pitbull, cachorro fio da pé. Gente, olha o que eu dedutivos são aqueles que são objeto de estudo dentro da lógica formal ou lógica proposicional. Então, essa parte que a gente estuda do raciocínio lógico, né, dentro das proposições, saber quando o argumento é válido, quando é que ele é inválido, a gente estuda aqui com esse tipo de raciocínio, tá, o raciocínio dedutivo. Veja o que eu coloquei aqui, ó, sempre que chove fico resfriado. Gente, é como se dissesse assim, ó, toda vez que chove fico resfriado. Hoje choveu, conclusão, ficarei resfriado. Perceba, eu saio de uma situação, o que? geral universal para chegar em uma conclusão particular. Isso aqui é um argumento dedutivo. É um raciocínio dedutivo, tá, é uma dedução. Olha aí, o garotinho, ó, resfriado, resfriado. Gente, por favor, veja o que eu coloquei aqui, ó. Aqui, se apresentar informações novas ou adicionais, a conclusão não muda. Porque aqui, gente, eu garantindo premissas verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Aqui não existe margem para discussão. Tranquilo? Se eu concordo que todo flamenguista é feliz e que Sormany é flamenguista, não exige, não existe a imagem para discussão. Sormany vai ser feliz. Sormany é feliz. Tranquilo? Só alegria? Então vamos lá, de olho na tela. Gente, indução ou argumento indutivo. Ó, aqui dentro desse argumento não se garante uma conclusão verdadeira, tá? Saia aqui da tela, tá? Vamos lá, ó, não se garante aí uma conclusão o que? Verdadeira. Ou seja, ó, se todas as premissas aí, ó, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Galera, aqui dentro do argumento indutivo, dentro da indução, aqui existe margem para discussão. Aqui, quando você diz que as premissas são verdadeiras, a conclusão, ela é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Aqui, gente, quando você vai lendo a história, ele tenta induzir você aquela conclusão, mas você dizendo que todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Tranquilo? Beleza? Aqui não é igual ao argumento dedutivo. Lá no dedutivo, se você fala que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Lá não existe margem para discussão. Aqui, sim. Beleza? Então, vamos lá. Na indução, eu estou partindo do particular para chegar ao geral. Eu saio do particular para chegar no universal, para chegar no geral. Quando eu digo assim, gente, a vacina funcionou bem nos ratos, a vacina funcionou bem nos macacos, logo vai funcionar bem nos humanos. Perceba que eu estou saindo de uma situação particular para chegar em uma situação universal. Quando eu digo assim, 80% dos entrevistados vão votar no candidato X. E aí eu digo, conclusão, o candidato X vai vencer as eleições. Eu estou partindo de uma situação particular para chegar em uma o que, gente? Universal. em uma geral. Só que essa conclusão aí, eu dizendo que as premissas são verdadeiras, eu não vou garantir que essa conclusão vai ser verdadeira. Aqui existe imagem para discussão. Tranquilo? Então, por exemplo, veja aí esse exemplo que eu coloquei. A planta localizada na sala tem um caule. As plantas localizadas na saída da escola possuem haste. Em conclusão, todas as plantas têm caule. Galera, eu estou saindo de situações particulares e esse argumento tenta induzir essa conclusão. Essa conclusão aqui, essa conclusão aqui, se eu digo que as premissas são verdadeiras, ela provavelmente pode ser verdadeira, mas não é necessariamente o que, gente? Verdadeira. Aqui existe margem para discussão. Tranquilo? Beleza? Por isso que eu coloquei aqui, é útil para pesquisadores e cientistas na geração de novas hipóteses. Tá? Galera, não sei se vocês lembram, por exemplo, de uma marca chamada CCE que a galera dizia bem assim, olha, é a marca começou comprando errado, ou então, conserta, conserta, estraga, minha mãe ela dizia bem assim, o Sormani, meu filho, eu comprei, eu comprei um som da CCE e depois de quatro meses ele pifou. meu filho, seu pai comprou um radinho da CCE e depois de três meses ele pifou. Meu filho, sua irmã comprou um eletrodoméstico da CCE depois de dois meses ele pifou. E aí, Sormani, você vem com essa conversa que vai comprar vários aparelhos da CCE eles vão pifar. Esse argumento é um argumento o que? Indutivo. Perceba que eu tô saindo de situações o que? Particulares para chegar numa conclusão o que? Universal. minha mãe ela quer induzir que a conclusão seja essa. Mas, por exemplo, pode ter sido aí que minha mãe tá? Quando comprou meu pai quando comprou tá? Esses aparelhos aqui da CCE já compraram eles na feira da troca já compraram eles usados. É por isso que depois de um determinado tempo tá? O que aconteceu com eles? Pifaram. veja que quando eu vou colocando informações adicionais dentro do argumento esse argumento ele pode ficar mais forte ou mais fraco. Beleza? Já no argumento o que? Dedutivo? Não. Gente, o único argumento que pode ser classificado como válido ou como inválido é lá o argumento dedutivo. Aqui no indutivo você vai colocando novas informações pode ser que esse argumento fique mais forte ou mais fraco. E perceba dentro desse argumento se as premissas forem verdadeiras eu não posso concluir eu não posso concluir que a conclusão vai ser verdadeira. Aqui existe margem para discussão. Por exemplo, galera, tá? Suponha que existe uma determinada doença tá? E aí um cientista chegou e disse o seguinte olha eu testei a vacina para uma pessoa essa pessoa ficou curada suponha do câncer ficou curada do câncer eu testei para cinco pessoas ficou curada eita eu testei para cem pessoas as cem pessoas ficarão ficaram curadas ah eu testei para dez mil pessoas elas ficaram curadas então essa vacina vai curar todas as pessoas essa é a conclusão perceba que eu só iria saber se de fato iria curar todas as pessoas se eu aplicasse aí em todas beleza o que eu quero mostrar é que eu saio de situações particulares para chegar numa situação numa conclusão universal numa conclusão o que geral mas essa conclusão ela dá margem para a discussão ah se viu para um se viu para dez se viu para cem se viu para mil se viu para cem mil pessoas curar essas pessoas mas aí o cara diz que essa vacina vai curar todas as pessoas veja que essa conclusão ela dá margem aí à discussão então esse tipo de argumento o argumento indutivo eu não posso classificar aqui ele como válido ou como inválido a gente só pode fazer isso lá no argumento o que gente dedutivo tranquilo aqui se eu adoto as premissas como verdadeiras eu não posso concluir que a conclusão vai ser verdadeira tranquilo beleza olha aqui a garotinha a cientista então vamos lá gente aqui veja o que acontece vamos voltar deixa eu entrar aqui vamos lá veja outros exemplos que eu coloquei o urso que vimos na floresta tem bastante pelo o urso que vimos no discovery tem muito pelo conclusão todos os ursos tem pelos abundantes perceba eu estou saindo de situações particulares para chegar em uma geral esse argumento é um argumento indutivo e se eu digo que as premissas são verdadeiras não vai ser garantia que a conclusão também seja verdadeira olha outro exemplo aqui que eu coloquei olha a desgraça gente do bebinho ó cerveja embriaga uísque embriaga vodka embriaga conclusão toda bebida alcoólica embriaga gente perceba eu estou saindo de situações particular para chegar em uma situação o que gente geral e perceba que essa conclusão ela dá margem para discussão se eu garantir que as premissas são verdadeiras eu não posso garantir que essa conclusão necessariamente será o que gente verdadeira e lembre aqui dentro desses argumentos eu não posso classificar eles como válidos ou como inválidos isso eu só posso fazer quando eu tenho o argumento dedutivo tranquilo e esse aqui são argumentos indutivos gente veja o que eu coloquei aqui argumentos indutivos não podem ser avaliados como válidos ou inválidos o juízo que se faz sobre eles é subjetivo podendo eles serem mais fortes ou mais fracos quando comparados consequentemente chega-se chega-se a uma conclusão mais provável ou menos o que gente provável então gente não é só memorizar a do particular para o geral do geral para o particular a gente vai pegar questões você vai ver que é importante isso aqui tranquilo beleza pura vamos lá gente outro exemplozinho aqui ó peguei num saco um biscoito de chocolate retirei um novo biscoito do saco e ele era de chocolate numa terceira tentativa peguei um biscoito de chocolate no saco logo todos os biscoitos do saco são de chocolate novamente tô saindo de uma situação particular e tô induzindo aqui ó a uma conclusão que ela é universal esse argumento aí ele é o que gente indutivo tá que ela induzir a essa conclusão a outra aqui ó veja sabe-se que o ferro conduz eletricidade o ferro é metal o ouro conduz eletricidade o ouro é metal o cobre conduz eletricidade o cobre é metal conclusão os metais conduzem eletricidade eu tô saindo de situações particulares pra chegar em uma conclusão geral universal então eu tô diante aí gente de um argumento indutivo de uma indução tranquilo galera beleza pura show só alegria então veja o que eu coloquei aqui ó veja veja o que eu coloquei ó estamos diante de premissas que não nos dão certeza da conclusão mas apenas apontam para uma conclusão possível provável aqui gente eu trabalho com probabilidade essa conclusão é possível ela é provável aqui existe imagem para discussão lá no argumento dedutivo não ali se eu digo que as premissas são verdadeiras a conclusão é verdadeira beleza lá no argumento dedutivo não vai existir imagem para discussão aqui existe tá que a gente trabalha com probabilidade com conclusão possível provável beleza gente veja o que eu coloquei aqui pra gente ó fixa essa tabelinha que tio Somany colocou aqui pra você ó o dedutivo se todas as premissas são verdadeiras a conclusão deve ser verdadeira aqui não existe margem para discussão toda informação ou conteúdo factual da conclusão já estava pelo menos implicitamente nas premissas quando eu digo assim ó quando eu digo aqui ó veja todos os sergipanos são brasileiros ó todos os sergipanos são brasileiros José é sergipano conclusão José é brasileiro isso aí galera é um argumento dedutivo não tem margem para discussão se todos os sergipanos são brasileiros for verdade se for verdade que José é sergipano claro que vai ser verdade que José é brasileiro perceba toda informação ou conteúdo factual da conclusão já estava pelo menos implicitamente nas premissas nas premissas estava lá todos os sergipanos são brasileiros José é sergipano beleza show e aí veja o que eu coloquei o indutivo se todas as premissas são verdadeiras a conclusão é provavelmente verdadeira mas não necessariamente verdadeira a conclusão encerra informação que não estava nem implicitamente nas premissas está vendo gente que o argumento indutivo existe imagem para discussão tranquilo é provável a conclusão é possível eu trabalho com probabilidade aqui o argumento dedutivo dá ideia de certeza o indutivo de incerteza tranquilo ó indutivo de incerteza tranquilo beleza só alegria jóia agora vamos lá para a abdução ó quando a gente fala em abdução o cara pensa logo nisso pensa em ET ó argumento abdutivo ou abdução primeira coisa ó busca de uma conclusão tendo como base a interpretação de sinais indícios evidências é por isso que eu falei lá no raciocínio do detetive tá eu vou buscar uma conclusão tendo como base a interpretação de sinais indícios e evidências veja aqui alguns exemplos ó em uma mesa há uma caixa com bolinhas brancas embaixo da mesa há cinco bolinhas brancas então conclui-se que as cinco bolinhas vieram da caixa que está sobre a mesa perceba que eu vou buscar essa conclusão tendo como base a interpretação de sinais indícios e evidências você vai ver aqui gente que esse é o tipo de raciocínio que a gente chama de raciocínio da melhor explicação sempre a gente busca aqui a melhor explicação tranquilo? veja o que eu coloquei aqui ó um bebê está chorando e você percebe um cheiro desagradável você conclui que o bebê precisa de uma troca de fralda no entanto ó pode ser que o cheiro venha de outro lugar perceba veja quando você escuta o bebê chorando e você percebe um cheiro desagradável aí você diz o que? pronto esse menino está cagado vamos trocar a fralda dele essa é a melhor explicação para isso mas não necessariamente seja por isso porque esse cheiro pode ter vindo de outro lugar então aqui você vai buscar uma conclusão interpretando sinais indícios e evidências aqui eu busco a melhor explicação e aí veja um dia você acorda e vai para a cozinha a mesa você encontra um prato com migalhas de pão um pote de geleia uma faca com a qual a geleia foi espalhada e um copo com os restos de leite você conclui que algum membro de sua família acordou muito cedo no café e não teve tempo de pegar a mesa gente aí você está buscando o que a melhor explicação mas o que é que pode ter acontecido veja o que eu coloquei você pode pensar que um ladrão entrou em sua casa e que antes de partir decidiu comer alguma coisa no entanto essa possibilidade é tão elaborada que a melhor resposta possível vai ser anterior né gente você concluir que o que que algum membro de sua família acordou muito cedo no café da manhã e não teve tempo de pegar a mesa então veja gente que o raciocínio abdutivo o argumento abdutivo abdução sempre você está em busca pela melhor explicação tranquilo beleza então vamos lá veja olha o que eu coloquei aí ó o ministério do raciocínio lógico a diverte os argumentos abdutivos não oferecem um raciocínio verdadeiramente lógico mas oferecem a melhor explicação dada as premissas beleza ó associa-se este tipo de raciocínio ó aos diagnosticistas e aos detetives tranquilo sempre esse tipo de raciocínio ó eu vou relacionar a esses caras e a esses caras veja aqui um exemplo prático do dia a dia quando você olha para o telhado da casa do seu vizinho com o campo de visão limitado apenas a uma pequena parte do telhado e percebe que o telhado está molhado e com isso você pessoas ó conclui que a noite choveu beleza então você está olhando para o telhado da casa do seu vizinho com o campo de visão limitado apenas a uma parte pequena tá do telhado e você percebeu que o telhado está molhado e aí você diz olha então eu concluo que ontem a noite choveu gente você está usando abdução para chegar a melhor explicação desse fato mas alguém poderia ter molhado o telhado do seu vizinho por isso que esse é o raciocínio da melhor explicação sempre você busca melhor o que gente explicação tranquilo gente beleza pura só alegria então gente olha que tabelinha massa eu deixei aqui guardado para vocês e se você grava isso não tem erro ó a dedução eu saio do geral para o particular dico ó dedução certeza faz uso das regras da lógica para chegar a uma conclusão é por isso que eu disse que a dedução né o raciocínio dedutivo é utilizado dentro da lógica a dedução é o único tipo de argumento que eu posso classificar como válido ou inválido tá a indução e abdução eu não posso classificar como válido ou como inválido tá outra coisa outra coisa que eu coloquei ó não tem imagem para discussão adotei as premissas como verdadeiras a conclusão é verdadeira e veja olha palavras do tipo que estão aqui dentro da dedução certamente absolutamente definitivamente necessidade e veja que eu coloquei ó impossível a conclusão ser falsa se as premissas forem verdadeiras porque aqui a gente sabe que se as premissas forem verdadeiras a conclusão é verdadeira aqui não existe imagem para discussão e ó o grau de certeza é maior gente aí é a dedução tranquilo não é só saber do geral para o particular você tem que ter isso aqui em mente já a indução ó eu saio do particular para o geral indução ó rima com incerteza tá vendo ó o in de indução rima com incerteza e aí eu botei ó não há garantia que a conclusão seja de fato verdadeira o argumento quer te convencer que ela é por isso ela tá linduzindo tranquilo aí veja o que eu botei ó aqui você é induzido a uma determinada conclusão aqui ó eu tenho margem para subjetividade tranquilo olha as palavras que eu trabalho aqui ó possível improvável improvável plausível razoável de concluir probabilidade improvável a conclusão ser falsa se as premissas forem verdadeiras e veja galera ó o grau de certeza ele é menor tá o grau de certeza ele é o que menor tranquilo professor e abdução é o raciocínio da melhor explicação tá ó é o raciocínio da melhor explicação trata-se de um de uma hipótese explicativa ó é ter uma situação real fática e tentar imaginar uma situação verossímil crível verdadeira aqui ó é o raciocínio do Sherlock Holmes né do detetive e aí veja o que eu botei ó único raciocínio que produz a criatividade a inovação por ser a única lógica que introduz uma nova ideia formula hipóteses verdadeiras ou não as pessoas né gente elas são muito o que criativas né elas inovam demais por isso que a abdução quem assistiu lá o o o Sherlock Holmes ele utiliza muito isso né da abdução gente por exemplo ó é você chega tá e soube que teve um crime em sua rua teve um crime em sua rua e aí quando você chega lá tem um cara com uma arma na mão uma arma na mão e com uma carta no bolso aí você o que é que diz rapaz ali foi suicídio ele se matou e ainda deixou a carta isso é o raciocínio da melhor explicação gente mas pode ter sido outra coisa a pessoa ter matado ele ter botado uma carta e arma na mão dele entendeu é por isso que a abdução é utilizada pelas pessoas tá é o raciocínio da melhor explicação então lembre gente o argumento dedutivo é o único que pode ser classificado como argumentos válidos ou inválidos então gente se você grava isso em mente não tem erro tranquilidade só alegria então amores vamos lá tá que agora a gente vai partir para as questões tá vamos partir aí para as questões gente pense numa banca que cobra esse assunto tá a IBFC tá vamos fazer aí várias questões vamos lá questão aí de número 1 ela diz o seguinte analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiros ou falso 1 o raciocínio por indução parte de particularidades para se obter uma conclusão geral gente de fato isso é a característica do raciocínio indutivo isso é verdadeiro show a 2 o raciocínio por dedução utiliza-se de uma regra geral para se analisar casos particulares de fato né gente a dedução eu saio de uma regra geral para chegar em algo particular isso é verdade e o 3 raciocínio indutivo e dedutivo são tipos de raciocínio diferentes claro né gente por exemplo o raciocínio dedutivo não existe imagem para discussão aqui no indutivo sim o raciocínio dedutivo eu saio de uma situação geral para chegar no particular o indutivo eu saio de um particular para chegar no geral é só dentro aqui do raciocínio dedutivo que eu posso dizer se o argumento é válido ou inválido então são diferentes verdade então verdade aí as três letra C não é só saber essa coisa do particular para o geral e do geral para o particular é isso que eu quero mostrar a vocês tranquilo? beleza? então vamos lá questãozinha de número dois ó sempre que uma premissa for verdadeira não há como a conclusão ser falsa trata-se do raciocínio gente acabei de falar esse é o raciocínio dedutivo que dá ideia de certeza eu saio aqui de algo geral para chegar em algo o que particular esse é o raciocínio dedutivo letra correta letra C de coração tá vendo gente se eu concordo que as premissas são verdadeiras a conclusão é verdadeira é nesse argumento no dedutivo que não existe imagem para discussão tranquilo? beleza pura sair aqui da tela ó esse bicho feio vamos fazer aí várias questõezinhas vamos lá vamos pegar aí galera ó a questãozinha aí de número 3 tá a questãozinha de número 3 foi uma questãozinha gente super interessante ó prefeitura do cabo de santo agostinho leia atentamente bolas iguais numeradas em ordem crescente de 1 a 20 são postas em uma urna opaca 10 bolas são azuis a gente já sabe e 10 bolas são vermelhas e aí ele diz assim sendo assim analise as afirmativas abaixo e aí gente ó tem 3 e aí ele diz ó quanto ao fundamento em termos do raciocínio lógico utilizado assinale a alternativa correta galera ele quer saber aí se a 1 é dedução a 2 é indução a 3 é dedução ó na letra B se 1 é indução se a 2 é dedução se a 3 é dedução vamos lá gente primeira coisa que você tem que entender aí ó na primeira ele diz assim ó a probabilidade de em um sorteio aleatório ser retirado da urna uma bola azul é de uma em duas ou seja 50% galera perceba tá que essa afirmativa aí ela vem de um raciocínio dedutivo válido professor por que um raciocínio dedutivo aí válido galera porque veja ó quando eu tô considerando que em uma urna tem 10 bolas azuis e tem 10 bolas vermelhas a conclusão de que uma bola em um sorteio aleatório ser retirada uma bola azul é de 50% isso decorre gente das premissas porque é uma certeza matemática que vai independer gente de generalizações a partir de casos particulares isso é uma certeza gente porque das 20 10 são azuis e 10 são vermelhas então claro que a probabilidade aí de ser bola azul é um meio é 50% então gente se isso é certeza certeza vem de quem gente de dedução tá esse argumento aí tá ele é dedutivo e válido beleza então o primeiro é dedução a segunda ele diz assim ó se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência sem reposição e todas são azuis então o sorteio é provavelmente viciado gente você vai retirar 10 bolas da urna sem reposição e todas são azuis então o sorteio é provavelmente viciado gente esse argumento aí ó ele é indutivo professor por que ele é indutivo gente eu tô partindo de 10 casos particulares pra gente concluir por meio de uma generalização uma propriedade geral do sorteio né porque veja gente ó apesar de ter aí uma baixa probabilidade é possível que o sorteio não esteja viciado né gente isso aí é uma incerteza isso aí é uma incerteza as premissas sendo verdadeiras isso não garante que a conclusão vai ser verdadeira tranquilo então aí é uma indução lembre indução gera incerteza rima com incerteza dedução com certeza beleza olha 3 se 19 bolas foram retiradas sem reposição então a última bola na urna é conhecida ô galera veja isso aqui é uma dedução válida porque galera veja ó se eu tô retirando 19 bolas claro que a bola restante de fato ela vai ser conhecida sem haver dúvida quanto a esse fato porque o número da bola vai ser o número de 1 a 20 que não foi retirado se das 19 bolas retiradas por exemplo eu tenho 10 azuis e 9 vermelhas com certeza a bola restante vai ser vermelha agora já se a gente retirasse 9 azuis e 10 vermelhas a bola restante vai ser azul ou seja a última bola da urna ela é necessariamente conhecida gente isso aqui é uma certeza não existe imagem para discussão por isso que é uma dedução então ó como é que ficou aí dedução dedução indução dedução letra correta letra o que gente letra a gente tá vendo que é importante saber que vai do geral para o particular e do particular para o geral mas também é importante saber a coisa da certeza e da incerteza vê a teoria direitinho resolve as questões não tem erro tranquilo beleza pura vamos ver aí galera a questão de número quatro ó a questão de número quatro ela diz o seguinte ó o é certo abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século vinte ligados a lógica tá que é esse carinha aqui do nome estranho tá e seu orientador que é o Bertrand Russell e aí ó o cabo aqui do nome estranho considera que nada empírico é conhecível Russell se incomodou se incomodou que o astríaco se recusava a admitir por exemplo que não havia rinocerontes na sala de aula mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras a crítica desse maluco aí do nome difícil a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento gente perceba ó ele te dá aí o argumento e aí você lendo esse argumento vai ver por exemplo se isso é uma dedução ou uma indução então vamos lá de olho na tela veja o que é colocado aí primeiro ó se não vejo rinocerontes então eles não estão aqui eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes portanto não há rinocerontes sob as mesas sobre a classificação lógica desse argumento assinale a alternativa correta gente perceba aí o seguinte ó nesse caso aí que a gente tá vendo tá vai ser fácil observar que esse raciocínio ele é indutivo tá é um argumento indutivo ele tá passando de uma análise isolada sob uma mesa e já conclui que não tem rinocerontes né e a gente sabe gente que o raciocínio indutivo é exatamente isso ele vai passar de um caso isolado particular vai lá e generaliza então isso aí é uma indução letra D de docinho você não vai errar nenhuma questão cola no tio só mano vamos ver aí a questão de número 5 ó dois dos métodos de raciocínio lógico mais comuns são a indução e a dedução considere as afirmações na tabela abaixo a partir das conclusões 1 e 2 assinale a alternativa que as caracteriza corretamente com respeito ao método que as fundamenta vamos lá gente veja primeiro ele coloca aqui ó cães gatos e macacos tem coração cães gatos e macacos são mamíferos isso aí são as minhas premissas olha a conclusão que ele coloca aí pra gente mamíferos tem coração gente perceba ó nesse primeiro argumento aí tá que apresenta a conclusão 1 eu tô partindo de casos particulares apresentados nas premissas né e eu tô estendendo esses fatos para novos casos olha por meios aí de uma generalização né porque olha perceba a partir da premissa que cães gatos e macacos tem coração eu vou estender a propriedade de apresentar coração para todos os mamíferos então eu tô saindo de uma situação o que aqui particular para chegar a uma geral tá gente então eu tô saindo de uma particular para chegar em uma geral e nós já vimos galera quando eu saio de uma particular para chegar a uma geral eu tenho uma indução então aqui ó é uma indução agora veja aí o segundo ele bota aqui ó todo mamífero tem um coração todos os cães são mamíferos todos os cães tem coração gente perceba tá esse segundo argumento é uma dedução perceba ó veja o que que acontece aí nesse tipo de questão eu tô saindo aqui dizendo que o que todo mamífero tem um coração todos os cães são mamíferos todos os cães tem coração você pode até provar eu vou mostrar isso aí ó através do diagrama lógico se você considera essas premissas como verdadeiras a conclusão vai ser verdadeira e perceba aqui eu tô saindo de uma situação geral todo mamífero e tô chegando aqui falando dos cães chegando em algo particular tá isso aí é uma dedução e gente perceba tá os argumentos dedutivos eles são os únicos tipos de argumentos que eu posso classificar como válido e inválido vamos lá vamos pegar aqui e colocar essas premissas através dos diagramas lógicos ó todo mamífero tem um coração então ó todo mamífero tem um coração mamífero dentro de coração tá todos os mamíferos tem um coração todos os cães são mamíferos ó os cães aqui ó todos os cães são mamíferos olha a conclusão lá todos os cães tem coração de fato ó todos os cães tem coração galera é por isso que a gente fala que o argumento dedutivo é aquele que é o único que eu posso classificar como válido ou inválido aqui é uma dedução válida porque se as premissas são verdadeiras eu tenho uma conclusão verdadeira não existe imagem para discussão eu tô provando isso aí no diagrama e outro eu tô saindo de uma situação o que ó geral dos mamíferos pra chegar numa situação particular tranquilo então indução dedução qual é a letra indução dedução letra B de bola tranquilo vamos lá vamos ver aí ó a questãozinha aí ó de número 6 tá a questãozinha aí de número 6 veja o que é que acontece aí ó uma pesquisa clínica sobre a segurança de uma medicação consiste em se administrar a medicação a um número suficiente a um número suficientemente grande de paciente e se avaliar a ocorrência dos efeitos atendendo as exigências metodológicas todas as condições impostas como normas técnicas ao concluir uma pesquisa dessas que resulta em o medicamento é considerado seguro e não compromete a saúde das pessoas o raciocínio que está se utilizando é de gente aí é um argumento o que gente indutivo você sai de situações o que particulares para chegar numa situação geral e outro ó são os pesquisadores são os cientistas que trabalham com o argumento o que gente indutivo beleza então aí é uma indução tá esse argumento aí ó é um argumento indutivo beleza vamos ver aí a questão de número 7 ó a questão de número 7 ela diz o seguinte ó considere as duas afirmações abaixo realizadas a partir da observação da relação entre um time e sua torcida vamos lá a primeira ele diz assim ó quando o time ganha a torcida fica contente o time ganhou hoje portanto a torcida está contente galera o quando ele dá a ideia do sim então quando o time ganha a torcida fica contente é o que se o time ganha então a torcida fica contente o quando ele dá a ideia de todo né toda vez que o time ganha a torcida fica contente o time ganhou o que que eu vou concluir que a torcida está contente gente esse argumento não tem margem pra discussão ele aqui é uma dedução eu tô saindo de uma situação geral pra chegar em uma situação particular e outra gente dentro desse argumento não existe margem para discussão tá não tem margem pra discussão quando eu digo que se o time ganha a torcida fica contente e o time ganhou hoje se eu concordo que as premissas são verdadeiras a conclusão vai ser verdadeira isso aí é uma dedução tá onde começa aí com dedução ó se você olhar gente ó o 1 aqui ó é uma dedução aí ele bota aqui indução aí ele bota aqui ó cirurgismo tá fora aí aqui ele bota ó indução gente só ficou a letra B né agora vamos ler aí A2 a torcida ficou contente sempre que o time ganhou então se o time ganhar novamente a torcida ficará contente galera isso aí não é certeza tá é uma incerteza e eu tô indo de algo o que galera eu tô indo de algo particular para algo geral ó lembre que o sim então é o todo toda vez que o time ganhar novamente a torcida ficará contente tá lembra o sim então da ideia do todo então eu tô saindo aí de uma situação particular para uma geral isso é uma indução tá uma indução então dedução indução lady B tá lady B lady B lady B lady B lady B vamos ver aí a questão de número oito a questão de número oito vamos lá a questão de número oito uma questão 2021 da IBFC ela diz o seguinte ó uma pessoa procura argumentar listando as premissas vamos lá ó toda autoridade pública ao cometer crime deverá ser afastada essa autoridade pública cometeu crime de P1 e P2 a pessoa extrai a conclusão adotando um tipo de raciocínio lógico olha a conclusão logo essa autoridade deve ser afastada essa frase é então formulada pela pessoa na forma de uma proposição formulada com o conectivo lógico condicional se a autoridade cometeu esse crime então a autoridade deve ser afastada a sinal alternativa que indica corretamente o tipo de raciocínio lógico envolvido na construção da conclusão do argumento e uma afirmação equivalente à proposição condicional formulada acima gente veja ó essa questão ele quer saber o tipo de argumento se é indução ou dedução se é indutivo ou dedutivo e além disso o que é que ele explora equivalência da condicional gente primeiro ele tá saindo aqui de algo geral para algo particular algo geral para algo particular ele diz ó toda autoridade pública ao cometer esse crime deve ser afastada essa autoridade pública cometeu crime não existe imagem para discussão essa autoridade ela vai ser afastada esse argumento aqui ó é uma dedução isso é certeza né gente você pode pegar e construir os diagramas lógicos não é você pode construir os diagramas esse tipo de argumento é o que eu utilizo dentro da lógica por isso que ele tá relacionando aqui uma questão com a lógica que a gente estuda tá então ó eu sei que é uma dedução então ó tá fora esse aqui porque diz indução tá fora esse aqui que diz o que gente indução então gente é óbvio que toda autoridade pública ao cometer crime deve ser afastada se isso for verdade e ela cometer o crime vai ser verdade que ela vai ser afastada não precisa nem desenhar esse argumento é certeza não tem imagem pra discussão é uma dedução então ficaram aí duas alternativas como dedução beleza só que ele quer gente uma equivalência disso aqui ó uma equivalência gente lembra quando eu tenho sim então uma equivalência é negar as duas frases e inverter quando eu tenho sim então se eu nego as duas partes e inverto acabou eu obtenho uma equivalência vai ficar assim ó se onde tem autoridade deve ser afastada eu nego e troco de posição vai ficar se a autoridade não deve ser afastada então vou negar a autoridade cometeu o crime eu nego e jogo pro outro lado então autoridade não cometeu esse crime onde é que eu tenho aí gente isso aí se autoridade não deve ser afastada então não cometeu esse crime letra D gente é uma questão que ela é inteligente por quê? porque ela quer que você saiba o tipo de argumento e ainda quer que você saiba equivalência show de bola vamos lá ó olha o que ele diz aí na questão de número nove ó uma pessoa procura por um argumento dedutivo a partir de duas premissas listadas abaixo premissa um toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo premissa dois não se consegue medir o amor com um dispositivo a pessoa estabelece então duas proposições na forma de conclusões possíveis a conclusão um foi o amor não é uma quantidade física e a conclusão dois foi nem toda quantidade física pode ser medido por algum dispositivo partindo do princípio da lógica dedutiva assinale a alternativa correta e aí ele diz ó ambas conclusões são deduções válidas apenas a conclusão um é uma dedução válida apenas a conclusão dois é uma dedução válida nenhuma das conclusões é uma dedução válida gente a questão já disse que tem um argumento dedutivo beleza e aí a gente sabe que se eu adoto as premissas como verdadeiras para que eu tenha um argumento dedutivo válido tá adotei as premissas como verdadeiras a conclusão vai dar verdadeira a dedução é o único tipo de argumento que eu posso classificá-lo como válido ou inválido eu não classifico um argumento indutivo como válido ou inválido é como mais forte mais fraco a abdução que é o raciocínio da melhor explicação eu também não classifico como válido ou inválido aqui eu classifico tá então você está adotando essas premissas como verdadeiras quando o cara diz aí toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo é como se eu dissesse isso aqui veja toda quantidade física toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo então pode ser medida por algum dispositivo eu sei que isso aí já é uma dedução né gente porque eu estou partindo de uma situação geral para chegar a uma particular eu sei que saia uma dedução só que ele quer saber qual dessas conclusões vai fazer eu ter uma dedução válida então veja toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo e aí ele diz não se consegue medir o amor com o dispositivo aí gente se eu não estou conseguindo medir o amor por um dispositivo o que é que eu vou concluir que o amor não é uma quantidade o que gente física por quê porque toda quantidade física ela não pode ser medido por algum dispositivo se eu não conseguir medir o amor com o dispositivo é fácil de concluir sem imagem para discussão que o amor não é uma quantidade física então essa conclusão aí ela é uma conclusão de fato válida aí ele botou nem toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo não né gente a única dedução aí válida é com a conclusão aí 1 tá vendo gente que beleza pura é só alegria ou não vamos lá vamos ver aí a questão de número 10 a questão de número 10 a questão de número 10 ela diz o seguinte ó Eduardo percebe que nos dias que saiu de casa após as 6 e 50 chegou 30 minutos atrasado no trabalho ele opta então por buscar sempre sair antes das 6 e 35 estabelecendo a regra se sair após as 6 e 35 então chegarei atrasado assinale a alternativa que caracteriza o tipo de raciocínio lógico empregado por Eduardo Galera veja se você pegar aí ó e olhar essa questãozinha aí com calma você vai perceber o seguinte ó ele começa aí dizendo que Eduardo percebe que nos dias que sai de casa após as 6 e 50 ele chegou 30 minutos atrasado no trabalho ele opta então por buscar sempre sair antes das 6 e 35 estabelecendo a regra se sair gente isso é uma condição é um sim então ou seja toda vez que sair após as 6 e 35 chegarei atrasado eu tô saindo de situações o que particulares para chegar em uma situação geral então eu tenho aí galera uma o que gente indução tá indução aí letra correta letra a de amor tranquilo galera beleza pura vamos ver aí a questão de número 11 galera vamos ver aí a questão de número 11 última questãozinha aí da banca IBFC veja a questão 11 ela diz o seguinte ó dentre as proposições condicionais abaixo assinale alternativa que apresenta qual corresponde a um exemplo correto de aplicação do método de indução para obtenção da conclusão vamos lá ele quer saber aí ó onde é que eu tenho uma indução então vamos lá de olho na tela gente perceba primeiro ele diz assim ó veja se os cães desse bairro tem rabo e cães são quadrúpedes então quadrúpedes tem rabo gente perceba o seguinte aí tá se você olhar aí na letra a tá eu tô partindo de casos o que particulares né eu tô partindo aí de casos particulares que estão sendo apresentados aí nas premissas ó e eu tô estendendo esses fatos para novos casos por meios de uma generalização veja que ele diz assim ó os cães desse bairro tem rabo são casos particulares e que quadrúpedes tem rabo é uma generalização né pelo fato de que cães são quadrúpedes então aí gente é uma indução né e é um argumento gente que ele gera aí gente incerteza isso aqui ó já é uma indução a resposta aí é letra a e aí se você olhar gente a letra B ó se o ônibus passa às 18 horas e agora é 5 e 35 então o ônibus passará em 25 minutos gente claro que isso aí tá é uma dedução pô isso aí é uma certeza tá essa conclusão que o ônibus passará em 25 minutos isso é uma consequência das premissas beleza AC se Jorge é irmão de José e José é irmão de João então Jorge é irmão de João gente perceba que essa conclusão de que Jorge é irmão de João é uma consequência das premissas né porque se Jorge é irmão de José e José é irmão de João as premissas indicam que o que que Jorge José e João são irmãos entre si então isso aqui também é dedução olha D se laranjeiras dão laranjas e quero laranjas em meu quintal então plantarei laranjeiras no quintal gente essa conclusão aí de dizer plantarei laranja no quintal ela decorre das premissas né porque laranjeiras dão laranjas e quero laranjas em meu quintal tá então aqui também galera ó é uma dedução então indução aí galera só a letra A gente então veja ó fizemos aí toda a parte teórica tá toda a parte teórica toda a parte teórica trabalhamos aí 11 questões da banca IBFC que é uma banca que cobra muito essa parte tranquilão um beijão galera estamos juntos sempre tá vamos ver aqui agora galera algumas questõezinhas aí ó da banca ó saí aqui da tela da banca CESP tá que é a banca CESP CBRASP né vamos pegar também algumas questões aí ó do instituto AOCP vamos lá ó a questão 1 julgue o item a seguir com base nas características do raciocínio analítico e na estrutura da argumentação adotando-se o processo de inferência do tipo indutivo usadas em ciências experimentais parte-se do particular para o geral ou seja a partir da observação de casos particulares chega-se a uma conclusão que os transcende gente ele tá perguntando se isso aí é o indutivo claro pô utilizado em ciências experimentais por exemplo na medicina tá os pesquisadores os cientistas e eu vou de algo particular para chegar em algo geral então de fato gente isso aí é o raciocínio do tipo o que gente indutivo esse item aí ó é um item o que gente correto tá então primeira questãozinha da banca CESP aí item correto beleza vamos lá a questão aí de número 2 ó vê o que ele diz caiu ó em 2016 aí ó CESP e mais em 7 concursos ó acerca dos argumentos racionais julgue o item a seguir no diálogo seguinte a resposta de que é embasada em um raciocínio por abdução ele quer saber gente isso aqui é o raciocínio da melhor explicação né utilizado lá pelas pessoas pelos cientistas vamos lá P vamos jantar no restaurante X que diz melhor não a comida desse restaurante não é muito boa li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que após comerem nesse restaurante passaram muito mal e tiveram de ir ao hospital além disso conheço 5 amigos que comeram lá e foram parar no hospital galera isso não tem nada a ver tá com abdução não tô buscando aí a melhor explicação perceba que essa conclusão gente ela não é uma hipótese explicativa como a gente faz no assassino abdutivo né então abdução não é o que é que a gente tá detectando aí várias pessoas que comeram no restaurante né e passaram mal né extrapolamos isso como regra geral decorrente da comida do restaurante não ser boa né esse argumento ele é o que gente indutivo você veja gente que aí eu tenho um raciocínio por indução onde eu tô partindo da observação de algumas situações pessoas que comeram no restaurante passaram mal e aí eu infiro que a conclusão é que a comida do restaurante não é boa tá então esse raciocínio não é verdade gente é indutivo não é abdutivo ó por isso o item aí gente ele é errado tranquilo beleza olha três que foi uma questão do instituto a ocp 2021 ó considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico julgue o seguinte item ó quando trabalho de manhã fogo a tarde foguei a tarde então pode ter acontecido de eu ter ido trabalhar no período da manhã isso é um exemplo de raciocínio lógico por indução pois é a melhor explicação para o fato de eu fogar no período da tarde galera veja ó quando trabalho de manhã fogo a tarde foguei a tarde então pode ter acontecido de eu ter ido trabalhar no período da manhã isso é um exemplo de raciocínio lógico por indução pois é a melhor explicação para o fato de eu fogar no período da tarde galera veja quem trabalha com esse da melhor explicação é o raciocínio por abdução tá beleza então esse item aí ó ele já está um item o que gente errado beleza então esse item é um item que já está errado vamos lá para a questão de número quatro agora veja ó considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico julgue o seguinte item quando trabalho de manhã fogo a tarde trabalhei hoje de manhã logo fogarei hoje a tarde por aqui beleza ó esse quando da ideia do todo né toda vez que trabalho de manhã fogo a tarde trabalhei de manhã logo vou fogar a tarde é dedução claro gente eu tô indo de algo geral para para algo particular tá então esse item aí correto tranquilo jóia e essa conclusão gente que a gente deduziu aí não existe imagem para discussão tranquilo então de boa olha a quinta ó acerca de tipos de argumentos e lógica de argumentação julgue o seguinte item em um argumento dedutivo a regra de inferência é de natureza lógica é possível que a conclusão seja falsa quando se assume que as premissas são verdadeiras galera errado né gente num argumento dedutivo as premissas sendo verdadeiras a conclusão vai ser sempre verdadeira tá gente então esse item aí é errado tá não acontece isso em um argumento dedutivo beleza tranquilo a questão 6 aí do CESP julgue o item a seguir a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais ó situação hipotética ao arrumar a sala de um professor o faxineiro encontrou no chão dois livros escritos em uma língua estrangeira como havia várias instantes na sala o faxineiro as observou e desenvolveu o seguinte raciocínio de todos os livros que estou vendo aqui os que são escritos em língua estrangeira ficam na estante de madeira esses dois livros são escritos em língua estrangeira logo eles devem ficar na estante de madeira vou colocá-los lá assertiva nessa situação o empregado desenvolveu um raciocínio dedutivo gente perceba tá a banca ela está exigindo um entendimento do que vem ser uma dedução né ou seja um raciocínio em que eu estou partindo das premissas com sentido geral né pra gente chegar a uma conclusão com sentido particular perceba ó o que que a gente tá vendo aí nesse item a conclusão do argumento ele vai além do que as premissas fornecem o que ocorreu na verdade aí gente foi um raciocínio por abdução porque veja a conclusão aí obtida ela tá representando a melhor explicação pros fatos enunciados nas premissas né isso aí trata-se de que gente de uma hipótese explicativa tá é como se eu estivesse montando o argumento assim né os livros da instante de madeira são escritos em língua estrangeira os dois livros do chão são escritos em língua estrangeira conclusão os dois livros vieram da estante de madeira tá gente então é por isso que esse item aí ele está o que gente errado tranquilo beleza vamos lá pra questão de número 7 veja a questão de número 7 ó julgue o item a seguir a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais situação hipotética uma indústria farmacêutica produziu um novo medicamento para tratamento de enxaqueca como o princípio ativo desse medicamento é uma nova substância Z foram feitos três testes cada um envolvendo mil pessoas diferentes a fim de se determinar se a substância Z causa efeitos colaterais significativos os resultados do teste são apresentados na tabela a seguir tá vendo o teste um ó esse foi o percentual de indivíduos testados né que tiveram efeitos colaterais o teste dois dois por cento e o teste três menos de meio por cento e ele diz com base nos resultados do teste a empresa concluiu que a substância Z não causa efeitos colaterais significativos e ele bota assertiva nessa situação a conclusão da empresa se baseou em um raciocínio por indução galera perceba ó a empresa ela fez três testes com um grande volume de pessoas né como naqueles três testes o percentual de pessoas com efeitos colaterais ele foi pequeno a empresa ela fez uma indução né uma generalização assumindo que provavelmente o medicamento não deve causar muitos efeitos colaterais quando distribuídos para a população como um todo né você tem aí gente um argumento indutivo né porque a gente não tem certeza absoluta dessa conclusão mas tem sim uma grande probabilidade né que ela seja certa tá então de fato é uma indução esse item aí é um item correto tranquilo vamos para oito olha oito julgue o item a seguir a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais considere o item a seguir o texto a seguir no meu trabalho troquei meu computador usado por um novo da marca X e ele parou de funcionar quando ainda estava na garantia preciso comprar um computador para o meu filho mas não vou comprar uma da marca X porque com certeza esse também vai apresentar algum problema antes de expirar a garantia é correto afirmar que a argumentação apresentada no texto foi construída em um raciocínio por abdução gente veja a conclusão desse argumento não é uma hipótese explicativa eu não estou atrás da melhor explicação então aí gente não é um raciocínio por abdução o item aí ele já está o que gente ele já está errado galera tranquilo beleza esse argumento aí gente ele é um argumento por indução né porque perceba nos argumentos por indução eu vou partir da observação de alguns fatos e a gente chega à conclusão né neste caso o que a gente observa compramos o computador da marca X e ele estragou e concluímos que se comprarmos outro computador da marca X e ele estragar também né embora esse argumento é por indução ele é falacioso né porque ele está tratando de uma única observação lembre que sempre no raciocínio por indução quanto maior o número de observações né mais crível vai ser a conclusão galera então beleza esse argumento aí é indutivo né gente da ideia de incerteza lembra da história do CCE que eu falei beleza pura tranquilo então vamos lá questãozinha de número nove julgue o item a seguir considerando as maneiras de pensar com argumentos racionais veja forma de raciocínio empregada em ciências experimentais a abdução é um processo de inferência na qual parte-se do particular para o geral ou seja a partir de observação de casos particulares chega-se a uma conclusão que extrapora essas premissas não meu filho isso aí é a indução item errado gente perceba ó perceba se você sabe a teoria não tem erro pois é indução lembre abdução é raciocínio da melhor explicação tranquilo aí é a indução beleza vamos para a questão aí de número dez ó veja considerando os símbolos lógicos usuais e as representações das proposições lógicas por meio de letras maiúsculas julgue o item seguinte relacionado a lógica proposicional considere que o seguinte argumento todo criminoso identificado é quase sempre levado à prisão os peritos sempre conseguem encontrar na cena de um crime não adulterada alguma maneira de identificar o criminoso logo toda vez que os peritos são chamados e investigam a cena do crime o criminoso é capturado e levado à prisão é correto afirmar que esse argumento é válido e é classificado como indutivo gente primeiro argumentos indutivos eu não posso classificar nem como válido nem como inválido o item ele já está o que gente ele já está errado gente você tem que entender também que um argumento indutível um argumento indutível uma indução é preciso que sempre de alguma forma seja mostrada a ocorrência de um padrão de uma regrinha que leva normalmente a um determinado resultado que aí iria permitir eu induzir alguma conclusão nesse argumento aí ele tinha seria preciso haver alguma premissa estabelecendo uma relação do fato de pessoas não gostarem de outras e isso elevaria de maneira significativa a chance delas cometerem um assassinado tá então aí eu não tenho um processo indutivo mas com isso aqui ó você já mata porque os argumentos que eu posso classificar eles como válidos ou invados são os dedutivos que é aquele que faz parte da lógica proposicional e não os indutivos tranquilo beleza então vamos lá vamos pra questão aí ó de número onze ó no conjunto de sentenças abaixo encontram-se diversas premissas e afinal uma lei geral João é racional João é um ser humano Isabela é racional Isabela é um ser humano Luiz Gustavo é racional Luiz Gustavo é um ser humano Guilherme é racional Guilherme é um ser humano Luiz Antônio é racional Luiz Antônio é um ser humano logo os seres humanos são racionais analisando esses dados é correto afirmar que a linha de raciocínio adotado acima é de caráter ô galera eu tô saindo de algo particular pra chegar em algo geral né gente então aí eu tenho um argumento indutivo letra correta letra D facinho facinho molinho molinho a aula mais completa que você vai ver em sua vida é essa tranquilo? gente a questão de número doze ó a questão de número doze ela diz o seguinte veja acerca dos argumentos acerca dos argumentos racionais julgue o item a seguir o texto que se segue produzido por um detetive durante uma investigação criminal ilustra um raciocínio por indução vamos ver ó perceba ele diz assim ontem uma senhora rica foi assassinada em sua casa no momento do crime havia uma festa na casa da vítima e nela estavam presentes umas cinquenta pessoas dessas cinquenta é sabido que nove tinham algum tipo de problema com a senhora assassinada assim é plausível supor que o assassino esteja entre essas nove pessoas gente veja ó olha o que acontece diante dessa cena do crime né o que foi que a gente tentou o cara aí buscar uma explicação pro ocorrido né supondo que o assassinado o assassino né seja uma das pessoas que tinham problema com a vítima esse raciocínio galera ó é o raciocínio da melhor explicação uma dica tá toda vez que falar em procedimentos de investigações criminais ou diagnósticos normalmente ó isso aqui é um raciocínio por abdução por abdução então esse item aí galera é um itemzinho errado errado galera compartilha essa aula dá um like aí passa pra galera porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito isso aqui é feito com muito carinho tá então antes da gente terminar vou ler aqui algo que eu escrevi pra vocês todo todo dia é tempo de aprender um pouco mais não se desespere não insista o conhecimento é uma luta diária e quando você menos esperar vai perceber que já não é mais o mesmo você não pode se desesperar não você tem que insistir eu sei que as chances de dar errado amedrontam ó eu sei que as chances de dar errado tá amedrontam e que o desânimo vem sem que a gente escolha ter medo não é uma escolha se sentir depressivo também não mas vencer é sim uma opção e dentre tantos caminhos difíceis opte em crer mais admita suas falhas mas aceita as suas qualidades ninguém é 100% negativo é preciso ter fé cultivar esperança e seguir em frente dorme só por hoje e amanhã quando acordar olhe para o mundo e confie que você é muito mais que todas as batalhas que tem pela frente essa dor é só mais uma das muitas que ainda vão querer te derrubar soldado segue olhar para frente pé direito nariz empinado olhar reto fé em deus na vida e em si o mundo ainda vai te aplaudir de pé será lindo levante galera por aqui ficamos tá o meu muito obrigado a gente focou aqui nas bancas que mais cobram esses assuntos e você pode ter certeza que aqui no youtube você não vai encontrar uma aula tão completa igual a essa ficamos por aqui dá o like compartilha comenta estamos juntos e galera e galera e galera segue aí o instagram do exatas pra gabarital entra lá no nosso grupo do telegram dá um like compartilha conteúdo gratuito e de qualidade um beijão fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti